Leitura do Primeiro Livro dos Reis Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelôs carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei. Realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegará aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois, ela deu ao rei cento e vinte talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Meus irmãos e irmãs em Cristo Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta que, tenho certeza, todos nós já nos fizemos em algum momento de nossas vidas. Como podemos viver em um mundo cheio de tentações e armadilhas que constantemente nos afastam de nossa fé? Como podemos encontrar a verdadeira essência da vida cristã em meio a tantas distrações e desafios? Essas questões são de extrema importância para todos nós, pois cada um de nós enfrenta diariamente as lutas interiores e exteriores que ameaçam nossa caminhada de fé. É fácil se sentir desanimado e ceder às pressões do mundo, mas hoje, nas passagens bíblicas da primeira leitura do Livro dos Reis e do Evangelho segundo Marcos, encontramos orientações valiosas para nos ajudar nessas batalhas. Na primeira leitura, somos apresentados ao encontro entre a Rainha de Sabá e o Rei Salomão. A Rainha de Sabá era conhecida por sua sabedoria e riqueza, e ela viajou uma longa distância para encontrar Salomão e testar sua sabedoria. Quando ela finalmente chegou, ficou impressionada com a grandeza de seu reino e com a sabedoria que emanava dele. Ela ficou sem palavras e declarou, a verdade não me foi contada pela metade. Tu ultrapassas em muito a fama que eu ouvi falar. Essa história nos lembra que, quando buscamos a sabedoria e a verdade de Deus com sinceridade, somos recompensados além do que poderíamos imaginar. Quando nos aproximamos de Deus com um coração aberto, Ele nos revela sua verdade e nos enche de sua sabedoria. Ele nos concede uma compreensão mais profunda de sua vontade e nos capacita a enfrentar os desafios que encontramos em nosso caminho. No Evangelho segundo Marcos, encontramos Jesus confrontando os fariseus e os escribas, que estavam mais preocupados com as tradições externas do que com a verdadeira adoração a Deus. Jesus os repreende, dizendo, o que contamina o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Ele nos lembra que a verdadeira pureza não está nas tradições externas, mas na pureza do coração. Essas passagens nos desafiam a olhar além das aparências externas e buscar uma transformação interior. Nos convidam a examinar nossos corações e a questionar nossas motivações. Somos chamados a buscar uma verdadeira conversão, onde nossas palavras e ações reflitam a autenticidade de nossa fé. Mas como podemos fazer isso em um mundo que nos bombardeia com influências negativas e nos tenta seguir caminhos contrários aos princípios cristãos? Quero compartilhar com vocês algumas orientações práticas que nos ajudarão a permanecer firmes em nossa fé e a viver uma vida autêntica como discípulos de Cristo. Primeiro, é essencial que estejamos iraizados na Palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia, nossa luz em meio às trevas. Ela nos dá direção, sabedoria e discernimento. Quando nos dedicamos à leitura diária da Palavra, estamos alimentando nossa alma e fortalecendo nossa comunhão com Deus. É como se estivéssemos construindo alicerces sólidos para nossa fé, que nos ajudarão a resistir às tempestades da vida. Além disso, a oração é um elemento indispensável em nossa jornada de fé. Através da oração, nos conectamos com Deus de forma íntima e pessoal. É o momento em que podemos compartilhar nossas alegrias, tristezas, preocupações e esperanças com Ele. Na oração, encontramos força, consolo e direção. É através da oração que nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nossas vidas e recebemos a graça necessária para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Outro aspecto fundamental é a participação ativa na vida da igreja local. A comunidade cristã é um lugar de apoio, encorajamento e crescimento espiritual. É onde encontramos outros irmãos e irmãs que compartilham da mesma fé e que podem nos fortalecer em momentos de fraqueza. Participar da missa regularmente, receber os sacramentos e se envolver em ministérios e grupos de oração são maneiras concretas de fortalecer nossa vida espiritual e nos manter firmes na caminhada. Além disso, é importante cultivar relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Procuremos cercar-nos de companheiros de jornada que compartilham dos mesmos valores e nos incentivam a viver de acordo com a fé. Ter pessoas que nos apoiam, nos corrigem com amor e nos desafiam a crescer espiritualmente é um grande presente. Da mesma forma, devemos ser esse apoio para os outros, oferecendo amor, compaixão e orientação em suas vidas. Como cristãos, também somos chamados a ser luz e sal neste mundo. Devemos ser testemunhas da verdade de Cristo em nossas palavras e ações. Isso significa viver com integridade, buscando a justiça, a misericórdia e o amor em todas as situações. Devemos ser conscientes de nossas palavras e como elas podem impactar os outros. Devemos ser sensíveis às necessidades dos menos favorecidos e ser agentes de mudança em nossa sociedade. Ao fazer isso, estaremos refletindo a luz de Cristo e atraindo os outros para o amor de Deus. Lembremos-nos também de que somos seres humanos falíveis e que podemos cometer erros ao longo de nossa jornada. Nesses momentos, é importante lembrar que Deus é um Deus de misericórdia e perdão. Ele está sempre disposto a nos acolher de volta, nos perdoar e nos dar uma nova chance. Portanto, não devemos permitir que nossas falhas nos afastem de Deus, mas sim nos impulsionem a buscar sua misericórdia e a nos esforçar para viver de acordo com sua vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, viver uma vida autêntica como cristãos em um mundo cheio de tentações e distrações não é uma tarefa fácil. Mas com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, podemos resistir às influências negativas e viver uma vida que reflita a verdade e o amor de Cristo. Que este momento de reflexão nos inspire a buscar a sabedoria de Deus com um coração aberto, a cultivar relacionamentos saudáveis e a ser testemunhas autênticas do Evangelho em todos os aspectos de nossas vidas. Que possamos encontrar força e consolo na Palavra de Deus, na oração e na comunidade cristã. E que, através de nossas palavras e ações, possamos ser agentes de transformação neste mundo, irradiando a luz de Cristo e atraindo outros para a verdadeira alegria e esperança que só podem ser encontradas nele. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emam. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém.